Uma promessa de amor é para sempre? Vem aí, jamais te esquecerei. Uma promessa de amor é para sempre. Vem aí, jamais te esquecerei. Uma promessa de amor é para sempre? Vem aí, jamais te esquecerei. Uma promessa de amor é para sempre? Vem aí, jamais te esquecerei. Na cidade de Serra das Pedras, nasceu uma inocente paixão entre Beatriz e Daniel. Quando a gente crescer, quero me casar com você. Mas este romance ameaça os interesses de Leonor. Eu conto com a ajuda de vocês para separar o meu filho daquela garota. E de Silvia. Eu vou me casar com o Danilo e você não tem o direito de atrapalhar a minha vida. Vem aí, jamais te esquecerei. Nós nunca mais vamos nos separar. A nova novela produzida pelo SBT. Eduardo não se importa com nenhum sentimento. Meu filho, não esqueça o pedido que eu te fiz. Perdoe a dívida da fazenda do Antônio. E por dinheiro. Eu sinto muito, papai. Eu vou tomar posse dessas terras. É capaz de enganar o próprio irmão. Nós vamos retomar tudo que nos pertence aqui em Serra das Pedras, Matheus. A começar pela fazenda do Antônio. Dia 14 de abril, 8 e 15 da noite, estreia... É o desejo do papai. Jamais te esquecerei. A nova novela do SBT. Algo foi despertado assim que vi aquela menina. Descobri que a Beatriz era o amor da minha vida. Quando a gente crescer, quero me casar com você. Agora que ela é uma mulher, e apesar da distância, o nosso coração, nada mudou. E se ele estiver casado? Tenho certeza que ele não me esqueceu. Beatriz! Dia 14 de abril, 8 e 15 da noite, estreia... Danilo! Dia 13! Jamais te esquecerei. A nova novela do SBT. O melhor presente é o namorado. Namorado? É, namorado. É o que nós somos. Minha paixão por Danilo nasceu na infância. Nossa, que lindo! Eu te prometo que aconteça o que acontecer. Nada vai destruir nossos sentimentos. Uma promessa de amor é para sempre. Dia 14 de abril, 8 e 15 da noite, estreia... Agora sim, nós vamos realizar nossos sonhos do passado. Nós nunca mais vamos nos separar. Jamais te esquecerei. A nova novela do SBT. O O O Legenda Adriana Zanotto